Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar jogando o mais novo lançamento de um jogo de terror direto do Roblox, que se chama Doors 2. Isso mesmo que você acabou de ouvir, finalmente lançou o novo Doors Float 2 T-Mites, no caso as cavernas em si, dentro do jogo, tá gente? A equipe que lançou esse jogo foi a LS Plastic, que é a equipe responsável que lançou o Doors 1 e principalmente agora o Doors 2, tá gente? E vai ser nesse vídeo, galera, que eu vou estar mostrando pra vocês do início, meio ao fim, jogando esse jogo até zerar, beleza? Mas pra quem assistiu, eu fiz uma live aqui no meu canal do YouTube, jogando esse jogo até zerar, tá gente? Que essa live durou quase 5 horas, então realmente foram muitas tentativas e muitos sofrimentos de eu conseguir tentar zerar esse jogo, tá gente? Mas pela minha sorte, eu consegui finalmente zerar esse jogo, tá gente? Então esse vídeo vai ficar realmente extremamente longo, porque ele vai estar dando no máximo 1 hora e 30 minutos de duração em si só de gameplay, eu acho, tá gente? Porque eu não quero contar nenhuma parte do vídeo, eu quero que vocês curtam o vídeo, né? O jogo que eu vou estar jogando tá bem, tá gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo aqui, que dá 1 hora e 30 minutos aqui, no máximo, só de gameplay, beleza? Mas enfim, galera, é isso aí que eu falei, eu acho que eu já falei demais, ok? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e peguem alguma coisa pra você comer ou beber, porque cara, esse vídeo é extremamente longo, mas que vai valer a cada segundo desse vídeo assistindo, beleza? Mas enfim, galera, espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem enrolações, bora começar! Bora! Ô, legal fazer essa intro, né mano? Essa intro foi foda, mano, caraca! Vai, bora lá já, vamos começar com os bagulhitos, pegando os negocitos, passito, 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 bora, bora! Carai, 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 mano, peguei tudo aqui já! Peguei um bagulho difusivo aqui, ó, vou colocar já! Último! Todo mundo vai lá pro portão! Bora! Tem mais desfloradores de dólar, tá, carai! Bora lá, galerinha! Deixa o like na live, clica no portão de hype, só bora! Mano, foda que eu quero parar pra poder pegar as coisas, mano, só que o pessoal é muito rápido, cara, eu fico triste! Ó! Não quero ser atropelado de novo, mano! Fico travando da hora, 103! Pilha, eu não tenho pacotinho de pilha, bandage, 104! Bandage também! Calma lá, galera! 105! 107! 105, 107! Eu não tô sabendo nem a ordem! Para de conigar, bicho do carai! Socorro! Socorro! Epa-me! Ai, carai! Filha da puta desse bicho, cara! Eu odeio esse bicho! Galera, para com essa putaria de carrinho, tá? 110! E, carai, tremeu! Aqui é um ótimo lugar para se esconder! Não! Vamos morir! Over! Tá morrendo! Maneiro! Obrigado, gente! Obrigado! Quem que empurrou o carrinho para me matar? Pelo amor de Deus, é, gente! Eu quero me curar, mas os caras vão pegar meus bandage, mano! Ai, mano! Os que estão empurrando os carrinhos, gente! Pelo amor de Deus! Para com essas putaria, gente! Ai, eu já morreu já uns 5, nego! Já só de carrinho, mano! Ah, eu já achei 2 bandage, tá bom, mano! Era para o pacotinho também! Vocês estão decorando o nome das portas, né? Porque eu estou voltando para pegar os negócios de recurso aqui para a gente! Isso! Mano, é esse carinha de branco aqui, é o Ataspace, né? 100%! Ih, caralho, não! Não tem um buraco ali! Buraco não! Tem um bagulho que explode! Vou lá, não! Peguei! Tá ligado, bora! Eu estou miado! Porra, mano! Foda que eu tenho cura aqui! Mas eu tenho medo dos caras roubarem, mano! E eu também, eu tenho um pouquinho de vida aqui também! 70 e 20! Calma, só piscou! Não tremeu! Ah, agora tremeu! Não, não tremei! Não! Não tremei! Eu só correi aqui no final pra entrar, mano. Alguém correu. Mando do céu, cara. Meu Deus, o bicho mais um pouco me mata. Peraí, galeninha. Não dá, mano. Os caras tão indo muito rápido, velho. Eu não sei quem é que tá rushando. Mano, o que é que tá rushando aqui, cara? Pelo amor de Deus, gente. Não espera os amiguinhos, não? Aí, os caras... Mano, o que é que tá fazendo isso, cara? Eu vou remover a minha amizade e não vou jogar mais. Eu vou ficar aqui, mano. Deixa o like na live aí, galerinha. Arruma mais 50 likes, tá? E aí, stop, morte. Começamos a lançar. Mente pra aqui cima, nobre. Minha zona já dá pra te ensinar pra você. Já vou indo. Já doi a live, brai. Obrigado. Tamo junto. 128. Os caras tão indo muito rápido, velho. 130. 130. 132. Para de rir. Bora. Deixa o like na live aí, galerinha. Se inscreva-se, ativa o sininho de notificações, clica no botão de hype e assiste a live aí, galerinha. Bora ter o máximo de pessoas na live aí. Batemos já 25 pessoas na live aí. Isso aí, gente. E, caralho, piscou. 136. Estamos chegando no SIC já. 117. 117. 119. 119. 140. É SIC agora, né? É SIC agora, né? SIC agora. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 negos vivos? 6 negos vivos já. Ó, que todos vocês estejam vivos comigo até aquela parte lá do bicho grandão. Por favor. Bora. Agora que eu morro. Calma lá, gente. Calma lá, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Ai, eu estou ok, não! A CIDADE NO BRASIL E aí Ufa! Tá todo mundo vivo? Como joga na live? É, digita aí na live aí, galerinha Exclamação Roblox, exclamação perfil Roblox E exclamação servidor Por favor, galera, digita aí na live aí Alguém aí, por favor, os comandos Digita aí, galerinha, por favor Estou na concentração aqui, gente, desculpa aí, peraí Corre, galera! Tá, quem é que tá vendo aqui minha live que tá vivo? Quem é que tá vendo minha live que tá vivo? O Tokrex eu já sei Quem é que tá vendo? Eu, Wataspace, Tokrex E o TV May? Tá vendo minha live, TV May? O Wataspace tá vendo, então beleza O Wataspace já é de boa Mas ninguém tá vendo? Quem é que tá vendo a live aí, gente? Agacha aí, por favor Quem estiver vendo aí Fora o... Fora o Wataspace aí Sem, caralho O TV May tá vendo também, né? Então vai É... O Tokrex vai ficar aqui Tá, Tokrex? Você vai ficar aqui E vocês dois É... Me dá help Tá bom? Bora lá, gente Bora trabalhar Porra, eu não tenho o bagulho de contar a bigulinha ali, mano Já tá 1, né? Onde que tá o B? Ah, o B tá ali atrás O B tá atrás do A ali É só seguindo aqui a esquerda, então Já viu o B? Onde que você viu o B? Calma lá, calma Pera, pera, pera Onde que tu viu o B? Tem isqueiro aí, gente Tem isqueiro Onde que tu viu o B? Ah, o B ali Tá, beleza O B tá easy O B tá easy O B tá easy O B tá easy Tá no lado da esquerda Indo pra fora O B tá easy O B tá easy Então, beleza Vai, bora Checkpoint Calma Volta, volta, volta Os bichos estão se encontrando aqui Esses são rapidinhos, mano Tem que esperar os bichos passarem, mano Galera, deixa que eu vou, mano Galera, deixa que eu fique nesse lado, então, mano Cada um pega um lado Eu vou ficar nesse lado E vocês dois fiquem aí, mano Porque esse lado é mais complexo Deixa que eu fique nesse lado aqui, beleza? Deixa que eu vá sozinho Meu Deus Deixa que eu vá nesse aqui, tá? Ah, deitão Vá nesse o lado Senta depois Vou sentar, vou sentar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, amiga. Aí, ó. Tá me vendo? Aí, eu tô aqui. O C. Galera, o C tá apontado pra o meu lado ou pro outro lado? Me falem aí. Tá pro meu lado? Outro lado? Tá, tô voltando aí. Pra ajudar. Meu Deus! Quase eu morri, mano. O bicho já veio direto pra cá, velho. Tá, ainda bem que eu tenho um bandeja. Ó. Aqui não tem nenhum bagulho. Ah, esse aqui fosse o D. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Cara, eu acho que os lados aqui, tudo... Eu acho que é tudo pra ir agora. Ai, caralho. Volta, volta. Esse lado tá vasculhado. Volta aí. Tô de volta. Deixa eu ver aí o C. Tá, o C tá aqui e não tá em cima. Então é pra cá mesmo. É até o D? Até o F, Bruno. Ah, é até o D, caralho. Os que tão moscando. Então o bagulho tá pra cá. Checkpoint. Caraca, ninguém veio pra cá, mano. Ah, é fogo, né, parceira? Calma. Os bichos podem entrar aqui. Vou tentar lá. Já tô aqui. Tô no C, tô no C, tô no C. Eu tô no C, galera. Eu tô no C, eu tô no C. Por favor, galera. Todo mundo espera, tá? Todo mundo espera. Eu tô no C, eu tô no C. É 096? 092, quero dizer. 092. Tá, o 9 já... 092. Aqui. Pronto. O D, ele tá por meu lado? Tá no outro lado, lá. Tá no outro lado, lá. Tô no outro lado, lá. O D, o T, o T. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu voltei, eu voltei, eu voltei Ah, já que tinha pegado Onde que tá? Tá em cima Pra lá Tá lá em cima Tá certo Tá pra lá Não dá pra subir, não dá pra subir Tá, então Se tá pra lá Temos que subir as escadas aqui Temos que subir Mano, se eu vou de F, eu louco Tá, temos que ir pra cá Tô indo Por favor, todos me esperem, tá? Tchau 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 Você pode jogar a Floor 2 comigo? Cara, eu tô jogando com todo mundo Tchau 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 Cheguei no D Cheguei no D Eu cheguei no D, rapaziada Cheguei no D Cheguei no D, cheguei no D Se preparem Mas não passem, galerinha Por favor, gente Senão eu vou morrer 4, 0, 8 Pronto Cheguei no D Cheguei no D Que eu tava indo Por outro lugar Eu tava indo Por outro lugar Beleza, galera Tô salvo Só tô descendo Tô aqui na ponte Tô descendo Tô descendo Tô descendo Aê, boa Esse foi mais rápido, mano Boa, tamo aqui Vamos Ih, cara Tem o E Nem fudendo Não era até o D, mano É até o F Nem fudendo Que até o F Tá lá em cima Tá lá em cima Nossa É até o F, mano Pensei que era até o D, velho Pensei que você tava zoando Tá, eu vou ter que fazer a mesma mecânica que eu tinha fazido antes Se ele tá no Se ele tá ali em cima Eu vou ter que vir pra esquerda Pegar a ponte ali e subir Olha Oh, caralho Não Ué Qual era o bagulho que eu conseguia subir Eu acho que é pra esse aqui Não É, eu venho pra cá Não, peraí E tá pra cá o negócio, né Ah, então tá pra cá Então é aqui mesmo O negócio tá pra cá Então eu vou ter que dar a volta, né Pra poder ir pra lá É, realmente Ô, caralho Peraí Como é que dá a volta lá pra outra ponte, mano Eu sei que tem como Eu tô nessa ponte É pra ir pra outra lá, mano Ah, tem esse caminho aqui, né Esqueci Tá pra cá Tá pra cá Achou um E? Nem fodendo Ah, você já tava aqui Consegue fazer? Já tá fazendo? Boa, então vou voltar Então vou voltar Faz aí então, mano Tô descendo Faz aí então, mano Boa, é isso aí, Galininha Trabalha em equipe Mano, foi até o F, cara Não, é exclamação Perfil Roblox Não perfil do Roblox É perfil Roblox Tá, abreviação E aí, heavy games Gostaram também, meu nome? Espero que sim Deixa o like na live aí, Galininha Faz aí, mano Caraca, é hardcore, mano Foi Caraca Agora que eu vi Venha voltando, TV Vem voltando De boa Nossa, ele tá aí mesmo Tá bem, ô Ô, TV Fica aí, mano O negócio tá aí mesmo, TV Fica aí, não volta, não Tem um aqui Tá mais em cima Ele tá mais em cima, TV Você quer que eu ajude? Você quer que eu te ajude? Vou te ajudar Não, é pra cá Tem um aqui Tem aí Tá na direita aqui Peraí que eu vou te ajudar Caralho Caralho Quanto mais Quanto mais pessoas Vais giradores Ah, por isso mesmo Ah, tá Foi Bora Quanto mais Quanto mais Quanto mais Tá aqui Tá aqui Eu achei o último Eu achei o último Galera, me esperem Eu achei o último Eu achei o último Bora Tenta me ajudar Me ajuda aí, Atraspace 952 7 Eu acho que esse é o 9 Nossa, vai ser difícil pra caramba Mano, isso aqui é um 7 Aqui é 7 Aqui é 7 Aqui é 7 Isso aqui é 1 Isso aqui é 2 Então é 7 1, 2 Então é 7 1, 2 Calma, qual que é 1? Eu não sei qual que é 1 Esse é o 7 Esse aqui Eu acho que esse aqui é o 1 E esse aqui é o 4 Não Ele tá mais pequenininho Esse é mais gordinho Então esse aqui é o 1, tá Então é 7 1 4 2 Então é 7 1, 4 2 7 1, 4 2 Esse aqui eu vou chutar Que é 1, 3 7 1, 4 2 3 Ih, caralho Caralho, já foi Caralho, mano Mano, é um bagulho muito difícil, cara Eu não ia saber, não Ih, tá bom Espera nós Espera nós Preparado, Taspace Bora É pra cá? Não, é pra É pra esse lado, né É pra esse lado Tá, pra qual lado a gente Foi Pra cá, pra cá, pra cá Pô, passamos Estamos chegando Estamos chegando Eu até as vezes Estamos vivos Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Desce, desce Vamos Tá todo mundo bem? Bora 1, 2, 3, 4 Bora Todo mundo vivo? Simbora Agora corre, galerinha Boa Corre, meu dobre Você tá com o leg Ah, tem que descer Essa escada Ah, tá Beleza É, aqui eu acho que ele é boa Galera, agora Prestem atenção, tá, gente Por favor Prestem muita atenção Decore o número das portas Eu tô sem nada 152 Tá Bandage Bora fazer uma limpa aí, gente Bora fazer uma limpa Bora comprar as coisas Bora fazer uma limpa Tá, eu vou comprar, gente É Bagulho aqui de pilhas Tá Pra mim Beleza Pronto Pra minha lanterna aqui Deixa eu ver se tem mais coisas aqui, gente Pro outro lado Bora vasculhar Cadê o Atlas Space Atlas Space Ah, ele morreu Travou lá Puts, mano Agora só nós três, gente Bora Ah, eu que acho aqui Beleza, então Ih, galera Vocês decoraram o número da porta? Eu acho que é 153, né? Eu acho que é 153 Bora, gente Galera Os bagulhos de tubo de De cano Dá pra gente esconder, tá? Isso aqui tá trampado Esse aqui Não é Então é esse aqui Cadê o outro? Cadê o TV May? Preciso de vida? Ah, eu tenho um bandage aqui, ó Tô juntando os bagulhinhos Pega Vai Não era esse, mano Gente, pelo amor de Deus, cara Segue a calda MK, mano Pelo amor de Deus Pega a bandage aí, mano Pega a bandage Mano, vocês não querem pegar a bandage? Vai Pega aí, então O cara tá enrolando Aí, quem que pegou? Pega a bandage aí Tá bom Eu só tenho 6 Tá bom? Ninguém tá falando nada? Tá bom Ninguém tá falando nada? Calma aí, já volto Ih, cara A gente vai ter que continuar Mano, não posso enrolar não, cara Se for ficar parado Não dá pra esperar, não Já é quase 5 horas da tarde, mano Não posso esperar, não Vai, bora Pronto, bora Aê 154 Calma lá, gente Calma lá Não vamos ruxando muito Esperem meu jogo carregar direito Ih, caralho Piscou É a dieta mesmo 156 Isqueira, ó Tem isqueira ali também 157 Opa Bagulhinho pra contar bigulhinho, mano Que bacana Aí, ó Peguei Eita Ah, pega esse bagulho aqui, ó Pega de laser Quem que é laser? Quem que é laser? Pega laser aí, ó Pega laser aí, alguém, mano Tem um laser aqui, ó Pega um laser aí É essa a porta? É 158, ó Tem uns canos pra se esconder Bora lá, gente Bora tentar zerar 159 Calma, gente Calma, gente Pelo amor de Deus Calma, gente Pelo amor de Deus Tão avançando muito Ih, tremeu Sobe Espera aí Espera aí Mano, o cara voltou aqui, velho Meu Deus Era pra ter se escondido lá embaixo, mano 160 Cuidado pra não pisar, hein Isso Parabéns 161 162 121 Ih, cara Ah Ih, galera Esse aqui é fodeu Respira Pra qual lado que é? É Esse lado, né? Deixa eu respirar aí Pera aí Não é esse lado Não era esse lado Era o outro Volta Então é a esquerda aqui Pera aí Deixa eu respirar aqui um pouco Pode ir na frente Pode ir na frente aí Quem consegue Pô, bora Ele conseguiu 163 Pô Pacotinho pra bandage 164 Espero que aquela luz lá do bicho Me ajuda, né? Guiar Ih, piscou, galerinha Tá Se esconde aí Ih, caralho O rush Deu uma Deu um lag da hora, hein Não é Sessenta e quatro Sessenta e quatro Sessenta e quatro Sessenta e nove Não é Qual a porta que é? Qual a porta que é? Volta a live Vou ter que voltar Vou ter que voltar Sessenta e quatro Sessenta e sete Acharam? Boa Nada que a live ajude, né, mano? Porra Ó, já tô meio dos De 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 bandage, tá, gente Não podem pegar aí Eita Ah, é subindo Opa Ah, livre Zeramos Falta bem coisa ainda Será que essa live a gente zera? Sessenta e oito Boa Figure, calma Um de cada vez Por favor, gente Deixa que eu vá primeiro Um de cada vez, mano Eu vou esperar vocês Eu não sou desumilde Um de cada vez Por favor, mano Ah, o TV foi, mano Acho que o TV não tá vendo a live Pode esperar o TV Morreu? Que nada Ah, morreu não Nossa Quase acho que ele ia me pegar, mano Nossa, mano Tá, tô aqui Ô, galera Pode levantar aí, gente Pelo amor de Deus O que é que tá levantando? Vem, TV Vem agachado, cara O cara tá levantando Ó, a gente não tá levantando Sem levantar, tá, ó Aqui, é Sem ir Sem ir, sem ir Sem ir, cara Mas não precisa abrir Armário, TV É só ficar atrás De uma pedra No cantinho Que ele não te pega, mano Que nem eu fiz Sim, tchau Tu pegou as baterias? Ou não? Não, pegou as baterias lá? Tem que esperar, então Deixa que eu vá, então Deixa que eu vou, então Deixa que eu vá Eu acho que tá tudo aqui, gente Deixa que eu vá Vai, cheguei Vai você agora lá, ô, TV Vai alguém lá Eu fui já Vai alguém lá Vai você lá, TV Tu tava lá antes Não sei por que tu não pegou o bagulho Vai lá Não, aí não Outro lado, TV Eu já vasculhi aí, mano Pelo amor de Deus, cara Eu já vasculhi aí Meu Deus do céu, cara Vou ter que escrever, mano Então me importa Já esqueci já, mano Mas depois a gente vai ver lá no final Já pegou? Ah, é o TV tá lá Vai, TV Pegou Morreu? Não Vem, vem geral Vem geral, vem geral depois Vem geral depois Vem geral, vem geral, vem geral Bora, TV Meu Deus, mano O TV Mando do céu TV do céu, cara Vem, pessoal Meu Deus do céu TV, caramba Meu Deus, TV Cadê o outro lá? Boa, chegamos Tamo na... Ih, mano Passou o bagulho da porta Temos que tentar adivinhar Deixa eu ver 170, calma Aqui não tem nada 170 ou 171 Ó, tem dois bandejos aqui, ó Quem tiver sem vida É o 170 Quem tiver sem vida aí Tem dois bandejos no baú, mano Já recupera a vida de vocês Ih, caralho Piscou a gente 072 072 173 Olha pro teto Ah, mano Mas tem um baú ali, cara Ah, não vou pegar, não Não quero levar dano, não Ah, tem outro aqui Então, beleza Vamos ver Bandejo também É, mas eu já tô cheio de coisa, né 174 Calma lá, gente Pilha E eu tenho só uma pilha aí, mano Porque eu tô usando o bagulho 176 Ó, use o carrinho já Boa Fique aí fora, vai Use o carrinho aí Cadê o carrinho? Usa aí, vai Empurra aí Agora deixa o carrinho Pega os bagulho Pegaram tudo? Vamos lá, então Colocar lá Que eu já venho aqui Já aperto o botão Caraca, mano Bagulho louco, hein, mano Pelo amor de Deus Tá aí o outro aí, gente O outro tá aí O outro tá lá mesmo Aí, ó Tem uma gavetinha Que vocês abrindo aí, gente Vocês olharam até o final, gente Aí, ó Tem um bagulho aí Vê se não tá aí Aqui Aí, boa Ah, não Sim, já tinha Todo mundo chegou? Chegou 167 Piscou Sobem Tá, tem que ser pra esquerda mesmo Tá Calma, não Controla aí, vai Boa Pera, calma 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 Vai Empurra Não, cara Outro lado não Vai, empurra aí Isso Boa Bora, desce Aê Boa Caralho Bagulho Complicateta, hein, gente Caralho Não esqueça do like na live aí, galerinha Vocês tão comentando aqui na live Ou meu chat tá desatualizado aqui Ah, e aí, Cheado, como você sabe lá, sabe? Espera que você não Galera, me espera aí um pouquinho, pera aí Pera aí, galerinha Espera aí Calma aí, galerinha Calma Pelo amor de Deus Calma, vamos esperar aí Espera aí, deixa Calma, deixa eu parar aqui Deixa eu ver os comentários É que o chat do meu YouTube, gente É desatualizado E aí, Cheado É, cara Eu joguei com aleatório E o cara me matou com carrinho, mano Os caras é chato demais Então, né, mano Tipo, nós tavam quase no ciclo Que eu ia lá e me jogava no carrinho Eu já tava sem vida É foda, mano É foda C-78 Calma Isso, galera Isso, isso Vou fazer a mesma coisa que vocês, tá? Ah, já tenho Muito obrigado É descendo? Sei lá Não decorei o bagulho Deixa eu pegar Ah, eu tenho band-a-je ali, mano Vou guardar aqui Qual o número de portas aí Que eu tô esquecendo? Cento e Tô esquecendo o número de portas aí O que tem aqui em cima? Ah, não li Caralho Opa, área nova Me esperem Não é essa porta Assim também Calma, gente Já já aceito aí Que eu tô na play aqui Tá, já já aceito Achei Achei dois, gente Achei Eu acho que eu achei todos, né? Tá, essa não é a porta É o outro lado lá, então Qual é o botão pra abrir? Ah, esse é Tá, calma Ah, tá 182 183 É 184 Nossa, quase eu vou na porta errada Calma Tá, 185 Piscou 186 187 187 188 Ih, caralho Ih O meu foi anulado? Ah, meu Deus O meu não foi, galera Ah lá O meu bugou Acho que vocês avançaram muito Ah, bugou Ah, vou tá rapando tudo aqui agora Caraca Ah, o meu bugou Cadê vocês? Eu tô indo aqui, mano Nossa, eu vou tá limpando os caramba Tudo aqui já Caraca, mano O meu bugou, gente E o halt? Ih, os bichos tão me seguindo aqui, mano Aê, boa Espera 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 todo mundo carregar, né Tacaram o carrinho em mim Cara, eu empurrei até o final Eu não joguei Eu só empurrei o bagulho até o final Eu acho que foi a Tock X Putz, Tock X Eu acho que foi ele, mano Eu só empurrei pra baixo Peraí que tão Acho que foi eu sem querer Putz, mano Mas não foi de propósito, tá, mano 190, tá Mas enfim Bora honrar o O TV, mano Calma, calma Espera aí Espera aí Ih, caralho É bicho vindo Pode ficar aqui Peguei o negócio Pegou? Boa Ainda bem que eu tenho Um negócio pra cortar bigulim, né, mano Esse negócio, gente Eu chamo de cortar bigulim, mano É um negócio muito bom Tá É um negócio daorinha Cortar bigulim, mano Vocês não tem ideia Cortar bigulim, mano Não é essa porta Não é aquela porta É aqui 193, 194 Ali Vai, tem fudeio 195 Preparado, meu amigo Galera Por favor, jogo Ilumina o bagulho azul pra mim, tá Por favor, jogo Por favor, jogo Vai, bora Porque se iluminar, mano Eu vou tomar no boga Aí é com esse aqui Né Segunda tentativa Vai Segundo sic Ai, caraca Boa Apareceu Miguel, por favor Luiz Miguel, por favor Luiz Música 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 Tchau, tchau. 198! Ai, galera! Galera, o que eu tenho que fazer aqui? Me ajudem! O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, mano? Meu Deus! Nada? Não, alguma coisa eu tenho que fazer. Porta 200, é boss final, é o que, mano? Vai aqui, gente. Resumidamente, o que eu faço? Girar as manivelas? Puxa as válvulas? Vai aparecer um monstro gigante, você vai ter que fazer pacu. E vai ter que ligar as válvulas que vão botar ele para o esgoto. Tá bom, vou ter que colocar meu pacu em Minecraft em prática. É tipo os outros SICK. Só que vai ter umas luzes vermelhas que vão soltar os bichos, que te mata insta-kill. E o que eu vou ter que fazer com essas luzes vermelhas? Eu vou ter que desviar só? No caso? É isso? Ai, caraca, mano. É isso? Aí eu vou ter que só correr. Não deixa eles te pegarem. Tá bom. Ai, que Deus me ajude. Ah! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Vamos lá. Eu acho que eu já puxei. Eu acho que eu já puxei. Eu acho que eu já puxei. Para lá não dá. Mas é para aqui mesmo. Eu acho que eu já puxei. Vamos lá. 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 Vamos lá.